Em um mundo à beira do colapso, surge um boneco de argila que possui a capacidade de encontrar os fragmentos de água necessários para esse mundo não sucumbir. Por isso, esse personagem vai passar por diversos desafios, inimigos, monstros e criaturas para poder encontrar esses fragmentos. Eu tô falando de Daba, Land of Water Scars. Esse é um novo Souls-like chinês e ele tá prometendo bastante. E o vídeo de hoje nós vamos falar dele, ver um pouco do trailer e assistir depois cenas de gameplay e comentar se vai ser realmente um Souls bom ou não. Eu me chamo Igor, falo da Let Me Solo Games e se você for novo aqui, seja bem-vindo. Ativa as notificações, se inscreve pra você não perder nada e fortalece naquele like, tá? Dito isso, vamos pro vídeo, galera. Dito isso, vamos pro vídeo. Dito isso, vamos pro vídeo. Galera, o trailer é sensacional, achei incrível, tá? Vocês puderam ver que parece que teremos dois tipos de personagens diferentes. Um mais de ataque melee, né? Mais próximo, tipo um guerreiro. E uma outra personagem de ataque à distância. Eu não sei se controlaremos os dois ou se vai ter como a gente escolher qual dos dois ser, né? É como se os dois fossem o personagem principal da história. Eu acho que vai ser assim, tá? E aí a gente vai poder escolher entre um ou outro. A carta tá bem interessante. Foram mostradas cenas aí de gameplays e um evento na China que rolou. Os próprios desenvolvedores, eles jogaram um pouco pra mostrar pra galera e eu achei muita coisa legal e eu vi muitos elementos do Souls neste jogo, tá? Eles parecem, inclusive, estar bem fiéis ao que a gente tem no Souls, no Souls Likes. Olhando ali esse combate, galera, eu percebi que tem utilização de potes de cura, potes de mana, ele tem estamina. O combate, eu já percebi que vai ter parry e esquiva, vai ter também bloqueio, vai ter ataque crítico dos inimigos que fica vermelho, parecido com o que a gente tem em outros jogos, né? O Nioh, por exemplo, o próprio Long também tem essa questão de ataques críticos, o Lies of P, né? Que você só consegue não tomar dano dos ataques críticos quando você acerta o parry perfeitamente. A gente viu aí que vai ter que ser necessário aprender isso, galera. Então já mostra que é um Souls Likes forte, tá? Eu gosto disso. Vocês poderam ver que os inimigos não são bobos, tá? Inclusive, tem essa luta que eu vou deixar rolando pra vocês, no combate com o monstro, com o boss ali. E um dos desenvolvedores até morre com o personagem, tenta de novo e não é fácil, galera. Vocês podem ver que cada ataque do monstro, você tem que ter uma postura diferente entre parry, entre esquiva, entre pulo. Então o personagem tem uma gama e uma amplitude de movimento muito boa por poder fazer tudo isso. Já tenho achado bastante interessante, tá? Pra quem não sabe, esse jogo está sendo produzido pela Dark Star. É uma desenvolvedora chinesa, não muito conhecida, mas já fez alguns trabalhos. E foram trabalhos bons, galera. Esse jogo será exclusivamente para PS5, tá? Ainda não sabemos data de lançamento e não sabemos se teremos para outras plataformas, como PC, Xbox. Não foi dito isso. Mas o jogo está muito bonito, graficamente falando. E o que mais me chamou a atenção foi o estilo de combate. Parece que sim, teremos mais de um estilo de arma, né? Tem uma arma, inclusive, que parece uma... É tipo uma faca, mas que atira projéteis, uma lança, né? E tem uma outra que ele usa lá, que é tipo uma cimitarra curta. Então eu estou achando interessante demais. Por isso eu quis trazer aqui na Let Me Solo outro Soulslike pra gente ficar de olho, tá? E um outro Soulslike chinês. Fiquem de olho, galera, na indústria chinesa. Ela está produzindo Soulslike aí e eles estão diferenciados. Eu tenho gostado de vários aqui, inclusive eu trouxe no canal outros Soulslike chineses também. Se você é novo aqui, dá uma olhada nos vídeos que eu deixei pra vocês, que tem vários Soulslike que eu analiso que estão chegando pra gente, tá? E eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse jogo, se vocês acharam ele promissor ou não, se vocês jogariam ou não. Deixa nos comentários abaixo pra gente poder discutir, tá? E se tiverem sugestão de novos Souls aí, pode deixar também nos comentários abaixo pra mim avaliar e talvez até fazer um vídeo sobre ele pra gente poder esmiuçar e entender o que a gente vai ter. Mas tô animado, eu achei a história legal desse jogo, achei os gráficos e o combate, principalmente o combate, pra mim foi o destaque muito interessante. Vou deixar aí pra vocês mais um pouquinho das cenas de combate de luta pra vocês avaliarem, né? Contra esse boss. E é isso, galera. Se você for novo aqui, já se inscreve, deixa aquele like pra fortalecer. e os inscritos também deixa o like pra esse vídeo poder chegar a mais pessoas. Mandar um abraço pra vocês enorme e dizer valeu, falou. Eu estava vendo uma coisa輕鬆 de tranquilo. Eu estou falando de direção entre os dois. Sim, eu estou me ajudando a experiência de sítida e ativa. Ele começa de desacordar. Ele foi completamente para trướcos. Ele disse de cabeça para trás. Ele foi um golpeado. Ele foi um golpeado no combate. Ele foi um golpeado. Ele foi um golpeado. Ele foi um golpeado. E aí 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 . . . O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. Ele é só com o corpo. É isso aí. É o momento. Eu acho que nós somos um pouco mais de cair. A gente vai ver que o cara de bola de bola A gente vai ver que o cara de bola A gente vai ver que o cara de bola Tem gente que se lembra Obrigado.